Tá gravando A gente vai postar essa parte também, tá bom? Em busca do que faz feliz Estava tudo bem ali, você diz Mesmo em silêncio O que você quer? Me diz O que vai ser de nós E de você sem ter alguém pra entender Os seus limpas e os seus problemas Que nos levam a desistir Será necessário eu Saber as consequências que virão Mas nada vai mudar Continuaremos Desejando O que vai ser de nós E de você sem ter alguém pra entender Desceram-se em paz e os seus problemas Que nos levam a desistir Estava tudo bem ali E as suas mãos fechou cair Me diz O que vai ser de nós O que vai ser de nós E de você sem ter alguém pra entender Os seus limpas e os seus problemas Que nos levam a desistir Que nos levam a desistir Que nos levam a desistir E aí